Minha Portela querida, é esta santa minha Portela E a Portela, a Portela vem, tão bela, oi, tão bela Como briga passa ela, com pedaço de alegria E traz na mente, traz na mente a saudade, no peito a esperança Boa, amém, sua liberdade, atrasada, lembrança, lembrança, lembrança Alô Madureira, vem comigo, a Portela é só alegria É lua cheia, amor, sai dessa força, cai no meu samba que hoje a festa é nossa É lua cheia, amor, sai dessa força, cai no meu samba que hoje a festa é nossa A noite se vestiu de azul e branco Abre o seu manto com encanto e poesia Minha Portela querida, quem te conhece, não te esquece, jamais Lá vem o trem, lá vem, lá vem, nesse balanço eu vou também Com minha Portela e você, meu bem Lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem, lá vem, nesse balanço eu vou também Com minha Portela e você, meu bem Com minha Portela e você, meu bem Viajei pelos caminhos de minas Amor e felicidade é a mensagem da Portela A mensagem da Portela é pra toda humanidade, vamos semear amor pra acolher felicidade A mensagem da Portela é pra toda humanidade, vamos semear amor Pra acolher felicidade A mensagem da Portela e você, meu bem Hoje abraça o mundo Um amor pro... Minha Portela querida Minha Portela querida Fecha a santa, minha porta, minha fiela E a Portela E a Portela E a Portela, a Portela tem Tão bela, oi, tão bela Columindo a passarela Com pedaço de alegria E trarnamente, trarnamente a saudade No peito No peito da excelência Voar de sua liberdade Até as alas da lembrança E oi Reconhei No passado E sonhei E sonhei Sonhei Com o meu mundo encantado Que majestoso Majestoso e divino O meu reino é um cassino O mundo heralho multiplicou Onde a noite tinha vida E a vida mais amor Passa o jogo Pra rolar e rodar e girar Vem ficar com fogo Pode se queimar Eu falei Passa o jogo Pra rolar e rodar e girar Vem ficar com fogo Pode se queimar E recordar Recordar É viver O sonho prosseguirá O tirado se devia Minha Portela querida Enxerar É estação A minha porta A minha Miela A minha Piela E a Portela A Portela Vem Tão bela Tão bela Tão bela Quando eu perco ela Com pedaço de alegria E tras na mente Tras na mente Minha saudade, no peito a excelência O ar de sua liberdade, apesar das alegras Eu me reconheci no passado E sonhei, sonhei, sonhei Com o meu mundo encantado E fazer todo, fazer todo e divino O meu reino é um casil Onde eu já me multiplicou Onde a noite tinha vida E a vida mais amou Passa o jogo, a rodeira vai girar Vem ficar com fogo, pode se queimar Eu falei! Passa o jogo, a rodeira vai girar Vem ficar com fogo, pode se queimar E recordar, recordar Vem viver, o sonho que eu seguia No teatro de revista, unidade de artista O palco e a magia O ciclo chegou, meu corpo Rebimendo a marmelada Nas afucarim de novo O ciclo chegou, meu corpo O ciclo chegou, meu corpo Rebimendo a marmelada Nas afucarim de novo e a ponteira A ponteira vem A ponteira vem Tão bela, oi, tão bela Colorindo a passarela Com pedaços de alegria E o trarnamente Tarnamente a saudar No peito a esperança Boa a gente, sua liberdade A desabastada em praça, meu bem Reconhei no pássaro Me sonhei, me sonhei Sonhei com o meu mundo encantado E o majestoso, majestoso e divino O meu reino é um castigo O ônibus é músico Onde a noite tinha fila E a vida mais amou Passa um jogo que a rodeira vai virar Sem brincar com o povo pode se queimar Eu falei! Passa um jogo que a rodeira vai virar Sem brincar com o povo pode se queimar E recordar Eu falei! Alô, Madureira! Vem comigo! A porteira é só alegria! É lua cheia, amor Sai dessa fossa Cai no meu samba que hoje a festa é nossa É lua cheia, amor Sai dessa fossa Cai no meu samba que hoje a festa é nossa A noite se vestiu de azul e branco Abriu seu manto com encanto e poesia Seus olhos são a luz do ar Que ilumina a passarela para a porta dela brilhar Poetas, provadores, canções de amores Sonhos, fantasias, mistérios, magia E a noite veio seduzir o dia Vem me beijar Vem me beijar Amor Te quero só Pra mim Maravilhosa Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Amor Te quero só Pra mim Maravilhosa Glória Que perdeu Vem 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 Sem medo de ser feliz Vem me beijar Vem 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 É uma noite de paixão É lua cheia, amor Sai dessa força Cai no meu samba Que hoje a festa é nossa É lua cheia, amor Sai dessa força Cai no meu samba Que hoje a festa é nossa É noite A noite Se vestir da cilha Abre o seu mano Com grande poesia Seus sonhos Saurados no ar Que ilumina a passarela Para a cor que ela brilhar Coetas, provadores Canções de amores Sonhos, fantasias Mistério, magia E a noite veio seduzir o dia Vem me beijar Vem me beijar Amor, te quero só Pra mim Maravilhosa 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 A noite se vestiu de azul e branco Abre o seu manto, corriga de poesia Seus olhos são a luz do ar Que ilumina a passarela para a tua tela brilhar Oletas, provadores, canções de amores Sonhos, fantasias, mistério, magia E a noite vem o seduzir o dia, vem me deixar Amor, te quero só pra mim Minha portela querida, quem te conhece não te esquece jamais Lá vem o trem, lá vem, lá vem Nesse balanço eu vou também Com minha portela e você Meu bem Lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem, lá vem Nesse balanço eu vou também Com minha portela e você Meu bem Viajei Pelos caminhos de minas Encontrei Obras bem feitas pela mão divina Solo rico em minerais e belezas sem guais E essa gente hospitaleira E essa gente hospitaleira Trabalhando com bravura e amor Pela cultura brasileira Poetas, cantores, escritores geniais Mago da escultura E figuras imortais E figuras imortais Heróis Inconfidentes E presidentes Que deram coração Pelo progresso da nossa nação Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não te esquece mais Quem te conhece não te esquece jamais Quem te conhece não te esquece jamais Lá Ele escrava que se fez rainha E Feiticeira lá em Araxá Um rei Com seu toque de bola encantou o mundo Guerreira Com o canto de um sabiá Pura magia e poesia popular Traz o tempero nesse teu pitute Um cafezinho pra dozar o paladar Vem pra Congada Marujá de Cavalhada Toca sanfona Toca sanfona nesse arrasta-fé Lenta pro santo um canto de fé Luz Com os seus galhos divinais Ilumina em nossa portela Que vem cantar Minas Gerais Lá vem trem Lá vem trem Lá vem Esse balanço eu vou também Com minha portela e você, meu bem Lá vem, vem, lá vem, lá vem Nesse balanço eu vou também Com minha portela e você, meu bem Eu viajei! Viajei pelos caminhos de Minas Encontrei obras engreitas pela mão divina Só no rito em minerais e belezas sem paz E essa gente hospitaleira Trabalhando com o bravura e amor Pela cultura brasileira O eras, cantores, escritores geniais Marcos da estrutura e figuras imortais Heróis e confidentes e presidentes Pelo progresso da nossa nação Quem te conhece não te esquece mais Quem te conhece não te esquece jamais O-o-o-o-o-o, Minas Gerais O-o-o-o, Minas Gerais Quem te conhece não te esquece mais De jeito nenhum Quem te conhece não te esquece jamais Lá, ele estava que se fez rainha E, venceda lá em Araxá O rei, com seu toque de bola e canta o mundo Guerreira, com um canto de um sabiá Quando a magia e a poesia popular Traz o tempero desse teu que curte Um cantezinho pra gozar no paladar Vem pra empolgada, amostrada, calanhada Toca a samba, vem se arrasta a pé Cantar no céu no campo de fé A luz, luz, com seus raios de vinais Ilumina a nossa portela Que vem cantar Minas Gerais A luz, luz, com seus raios de vinais Ilumina a nossa portela Que vem cantar Minas Gerais Lá vem, vem, lá vem, lá vem Nesse balanço eu vou também Com minha cordela e você, meu bem Lá vem, lá vem, lá vem Nesse balanço eu vou também Eu vou, eu vou Com minha cordela e você, meu bem Amor e felicidade É a mensagem da portela Com minha águia Mostra pro mundo as nossas oito metas Entra em cena, portela A mensagem da portela É pra toda a humanidade Vamos semear amor Pra acolher felicidade A mensagem da portela É pra toda a humanidade Vamos semear amor Pra acolher felicidade Portela Hoje abraça o mundo Um amor profundo Pela fraternidade O samba É o porta-voz E nós podemos desatar os nós Da desigualdade Que vem num sorriso de criança A esperança em cada coração E Nesse dia de folia Faz a sua profecia Liberando a emoção Um mundo sem fome, sem dor e sem guerra É que é grande, mulher! Sempre perderá O mando da paz, cobrindo a terra O que há de ser, será? O que há de ser, será? O mundo sem fome, sem dor e sem guerra É que é grande, mulher! Quem viverá? Quem viverá? O mando da paz, cobrindo a terra O que há de ser, será? Ensinando 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 Ver a vida Como ela é Respeitando Os direitos Da mulher Dando a juventude um novo amanhã Saúde e corpo fortemente sã Combater Combater O HIV E toda epidemia Que aparecer Preservar a natureza Ver o bem vencer o mal A ONU e o samba Parceria ideal Pro desenvolvimento mundial A mensagem na portela É pra toda a humanidade Vamos celear amor Pra poder felicidade A mensagem na portela Atenção ao mundo! Nós queremos paz! Muita paz! Pra poder felicidade A M.H. Portela O samba Hoje abraçam tudo Um amor profundo Pela fraternidade O samba É um porta-voz E nós podemos desatar os nós Pra visitar o samba O mando disse que vem! Vem! No sorriso de criança A esperança Está na coração Arrua meu Pai! Um beijo no teu coração Meu comandante Faz a sua profecia Liberando a emoção O mundo sem nome Sem dores Sem guerra Vem viver terra Vamos na paz Combrir tua terra O que há de ser Sei lá O mundo O mundo sem fome Sem dores Sem guerra Bateria lota mil Quem te perderá O mando da paz Combrindo a terra O que há de ser Sei lá Ensinando Ensinando Ver a vida Como ela é Perfeitando os direitos da mulher Dando a juventude um pouco amanhã Saúde, corpo, morte, lei de sã Compartilhe o HIV De toda epidemia que aparecer Dizem para a natureza Vê o que vencer o mal A ONU e o Samba A seria ideal O desigualdimento mundial A mensagem da fortela É pra toda a humanidade Vamos encerrar a dor A mensagem da fortela É pra toda a humanidade Vamos encerrar a dor É pra poder felicidade Volta!